Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar a respeito da manifestação de interesse. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse assunto, na verdade foram dois antes desse, que no caso, no primeiro vídeo eu falei a respeito do passo a passo para estar efetuando o pagamento do Duque. Quando eu fiz esse vídeo, eu percebi que algumas pessoas também tiveram dificuldade para estar efetuando o pagamento e escreveram também lá nos comentários, então eu vou colocar aqui para quem ainda tem alguma dificuldade ou não sabe como fazer, clicar na parte de cima aqui, vou deixar desse lado aqui mesmo, e vocês vão ver o vídeo, como eu fiz para estar facilitando, e no outro vídeo eu fiz falando a respeito das pessoas que não receberam esse e-mail. No caso, não é para todas as pessoas que fizeram a manifestação de interesse que iria receber esse e-mail. No caso, tem um requisito que as pessoas que fizeram a sua solicitação no prazo até no dia 30 de abril de 2023, podem estar fazendo essa solicitação em outro site, informando que não recebeu. No caso, esse formulário que você vai preencher já é para sinalizar que você não recebeu o e-mail como outras pessoas conseguiram. No caso, aqui em casa, são três pessoas que têm dois anos, que moram aqui, e somente uma conseguiu receber esse e-mail da AIMA, onde efetou o pagamento do Duque. E esse último vídeo que eu fiz, que tem um prazo de 20 dias, ela já recebeu outro e-mail informando, ela já recebeu todos os dados necessários para ela estar indo lá. E as outras duas pessoas não conseguiram ainda receber esse e-mail, então foi necessário fazer o preenchimento. Isso foi algo que eu falei no segundo vídeo que eu postei. O primeiro foi falando sobre o Duque, e no segundo vídeo foi para as pessoas que não receberam esse primeiro e-mail. O que teria que fazer. Então, eu mostrei, tentei fazer de um jeito que ficasse fácil o entendimento. E nesse vídeo, eu quero falar a respeito do que está acontecendo, as últimas notícias. A manifestação de interesse foi encerrada, então não é possível mais. As pessoas que saem do Brasil, vêm para cá, vêm como turista e pode acontecer de que você encontre um trabalho que vai te fornecer um contrato e com isso você quer sinalizar para o país que você quer permanecer aqui trabalhando. Então, a via era, o caminho era esse, era fazer sua manifestação de interesse. Hoje, já não é possível mais. Então, se você vem como turista e se passar o prazo da viagem, você vai ficar irregular no país e isso você não vai conseguir normalizar. Então, você precisa ir para o Brasil, conseguir o seu visto de trabalho para estar aqui de forma regular e depois você vai conseguir fazer o seu pedido do seu título de residência. As manifestações de interesse foram encerradas, mas quem já fez o seu pedido, a sua solicitação, ainda está em andamento. Então, é somente aguardar mesmo. Então, pessoal, aqui eu estou com a tela do meu computador aqui aberta. Vou mostrar aqui o site onde eu encontrei a informação, que realmente é oficial. Aqui está o decreto. E aqui está, estou aqui no site do Diário da República. Então, para quem estiver assistindo e tiver curiosidade e quiser ler tudo direitinho, aqui está todas as informações para respaldar o que eu disse aí no vídeo. Então, pessoal, a imigração, Portugal entende que é muito importante ter os imigrantes, porém, a situação está preocupando, porque são muitos pedidos. Eu estava acompanhando o vídeo de um advogado falando que há rumores que estava acontecendo 5 mil solicitações de manifestação de interesse por semana. Então, o órgão competente, a AIMA, já não estava conseguindo atender essa demanda. Então, acredito que essa medida de suspender as solicitações é também por isso que está acumulando. Então, muitas pessoas estão aguardando já tem muito tempo. Então, o ministro também, tem um vídeo que o ministro também fala sobre isso, de que era necessário uma resposta, seja favorável ou não. Então, eles acharam por bem, está dando essa resposta, que é colocar o fim às manifestações de interesse. É claro que para quem vem para cá, vem como turista e acaba ficando, ficaria mais em conta. Agora, com o visto, o gasto é muito maior. Então, o planejamento de quem quer vir para cá vai ficar um pouco mais difícil. Mas, assim, com o tempo, ajuntando, tendo persistência, vai conseguir estar atingindo o seu objetivo de vir para cá com o valor adequado. Pessoal, o vídeo é sobre isso. Se você tiver curiosidade de saber mais, está aqui no site do Diário da República. Eu peço que vocês que chegaram até aqui, curta, comenta, se inscreva. Seu comentário aqui também pode estar ajudando outras pessoas que vão passar por aqui. Então, gente, obrigado. É isso. E até o próximo vídeo. Valeu.